Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Você já entrevistou o Travolta, já? Cara, infelizmente, não. Alguns filmes que ele fez, eu fiz a Junket, mas ele acabou de dar entrevista na época só pra televisão, então eu não fiz ele. Eu fiz a Junket de Justiceiro na época, e o Thomas Jane, e todo mundo deu entrevista, mas o Travolta só deu pra TV, então não falei. Não quis falar comigo, ou tá, Volta? É, então, é, o traçado óbvio que é vingativo. Mas e o Tom Cruise já falou? Várias vezes, várias vezes. Gente boa, não parece louquinho? De forma alguma. Ele subiu no sofá, não? Não, não, ele é um cara... Os dois pés. Ele é um cara, assim, você não vai achar ninguém que trabalhou com ele, ou que conviveu com ele, pra dizer um ai ruim dele. Mas, é um cara que não vê a filha, né? Então, tem uma relação que a sintologia joga uma sombra numa parte da vida dele que é estranho. Aí eu pergunto, isso tem a ver com o trabalho que ele faz? A gente tem que se preocupar com isso? Isso tem que ser um fator em algum momento? Eu não sei, eu acho difícil, né? Você não acha, assim, agora falando de uma coisa mais humana, menos celebridade, assim, você não acha que, tipo, esses caras, por exemplo, o Tom Cruise, um cara bem sucedido, porra, milionário, ele faz o que ele quiser, assim, em termos de filme, de realização artística e tal. Cara, a parte, entre aspas, né, muitas aspas, mais fácil dele lidar, que, porra, criar filha, aproveitar a filha, mesmo que tivesse uma ex-esposa, porque alguma coisa aconteceu no casamento que não fosse sintologia. Mas não foi, né? Foi sintologia. Então foi, mas, assim, tipo, caraca, o cara arranjou um problema, tá ligado? Ele não tinha problema, ele arranjou um problema. Eu acho que se um dia sentar e conversar com ele, ele vai argumentar que a sintologia ajudou ele a ser quem ele é. Quando você tem muito dinheiro e muito poder e você é muito famoso, você tem que ser muito centrado também pra sua vida não ir pras picas, sabe? É tipo o Harrison Ford. O que você sabe da vida do Harrison Ford? Nada. Por quê? Ele é quietinho, né? Porque ele fala que a minha vida é chata, mano. Por que ele não tem paparazzo mexendo o saco? Porque a minha vida é chata. Sou casado aqui há 20 anos, tenho meus filhos, tenho meu rancho, faço minhas coisas, é ativista, é do meio ambiente, né? Viajo o mundo e tal, faz os filmes dele, pai, é isso. Ele fala que eu sou chato, então eu não tenho porquê as pessoas se atraírem em nada que eu faço. Não tenho confusão. Sim. Mas tem aquela história maravilhosa que eu falei aqui do The Mamas and the Papas, né? Da estreia do Star Wars. A Mama Cass foi levada por um amigo pra ver Star Wars no dia da estreia, né? E ela, olha essa merda, coisa de fadinha no espaço, não vou ver esse negócio. Aí no mesmo filme ela, começou o meu filme e falou, ó, o meu fornecedor de maconha que tá no filme, o Harrison Ford. Caralho. Ela, my pot dealer, he's in the movie. Que doido, velho. O cara que descolava pra ela a maconha. Caralho. É, contra a cultura, a Califórnia, não sei o centro. É, naquela época era, eu acho que tinha outra, outra conotação. Não, tinha aquela história, né? O George Lucas chegava no set, aí, cadê o Harrison pra filmar? Aí o pessoal falava, já foi olhar no trailer da Carrie? É. Qual o trailer da Carrie? É o que tem mais fumaça saindo das janelas? E assim, George Lucas, mega careta. Steven Spielberg, 30 vezes mais careta. É dos caras super certinhos, tal, né? No meio de uns caras meio porra louca, né? O Coppola, nem falo do Coppola, mas falo, sei lá, do John Millions, louco. Do Walter Hill, louco. uns caras loucos, louco. Louco real. É.